Leituras de Março. Março foi um mês estranho, não só por tudo aquilo que se anda a passar no mundo, por todas essas mudanças que podem ou não ter provocado na vida de todos nós. Confesso que talvez na minha não seja uma mudança muito, muito, muito grande, pelo menos na maneira de estar, porque eu trabalho a partir de casa. Portanto, essa parte não alterou muito, mas de qualquer maneira é uma maneira de estar diferente e tem, obviamente, outras pessoas cá em casa que normalmente não estavam tantas horas como estão agora. Agora estão sempre, antes tinham... Enfim, whatever. Mudam um bocadinho as rotinas, mas eu acho que com o tempo todos nos vamos habituar, ou pelo menos acostumar algumas destas coisas, destas novas mudanças. Foi também o mesmo bocadinho estressante. Havia um trabalho que eu estava a terminar e coincidiu ali com o início da quarentena e com não sei o quê. Durante, foram uns dias um bocado complicados e refletiu-se um bocadinho na minha leitura. Não posso queixar que até li bastante, mas também sei que houve livros que não mereceu chegar a eles, porque a cabeça não dava e eu preferia, por exemplo, estar a ver o YouTube ou a gravar vídeos ou a editar vídeos do que propriamente a ler. Enfim, isto é assim, a pessoa escolhe, às vezes lê-se mais, outras vezes lê-se menos, já está uma introdução de quase dois minutos. Vemos aquilo que interessa, que é as leituras de março. Em março eu li dez livros, trinta e quatro contos, foram três mil e sessenta e cinco páginas. Cinco páginas, seis autores, quatro autoras, nove livros em inglês e apenas um em português. Iniciei a leitura de oito livros. Esta parte é particularmente interessante porque nos meses anteriores eu iniciei a leitura à vontade de uns quinze livros em cada um dos meses e desta vez foram só oito. Salve erro. Li sete livros físicos, um e-book e dois audiobooks, apenas li um livro da couve, sim, só terminei a leitura de um para da couve. Foram cinco livros de fantasia, o escapismo teve assim no seu máximo, um livro de não ficção, um livro de ficção científica, um livro de horror, um livro de bebê e um livro de contos. Em termos de estrelas foi ótimo porque gostei de tudo aquilo que li, dei quatro estrelas a três livros, quatro estrelas e meia a quatro livros e dei cinco estrelas a dois, portanto, ótimo. Comecei o mês a terminar o Hero in the Shadow do David Gamel, é um livro de fantasia de uma série que se chama Drenai Saga, que tem dois ou três livros, agora não me recordo completamente quantos é que eles são, mas tem, como muitas séries que eu leio, tem subséries e este faz parte de uma trilogia que se chama a trilogia Waylander e é o terceiro livro. Existe já a opinião aí sobre estes três livros. Engraçado, em relação a esta trilogia, o segundo demorei imenso tempo a ler, aliás atrasou-me nestas leituras que eu estava a tentar ler um por mês, mas aquele livro não estava a dar para mim na altura em que o li, e este foi uma leitura muito melhor. Talvez também tenha sido porque este pude ouvir o audiobook e o outro não, porque não havia. Talvez isso também tenha influenciado um bocadinho esta facilidade de leitura. Approoted, de Naomi Novik, que também foi, aliás, estes dois livros já vinham do mês passado, que eu não os tinha terminado, mas eles terminei logo nos primeiros dias, também já existe uma opinião, gostei bastante de ver este livro. Depois li uma BD, I'm Not Ok With This, do Charles Forsman, também já tem a opinião aqui no canal. Gostei bastante do final dessa BD e foi adaptado também para uma série de televisão, série de televisão não, uma série de Netflix, mas eu depois decidi não continuar a ler a série porque gostei mais da maneira como as coisas estavam no livro. Apesar de, em termos de imagem, a série ser espetacular. A estética da imagem, a estética da série é espetacular. Depois li o The Ghost Bride, da Yanzi Xu, do qual gostei. Foi uma leitura não programada, um livro que eu tinha curiosidade e que correu muito bem. Também é um livro que tem uma série na Netflix, eu tentei ver mas também não me agarrou, mas gostei do livro. Só que gostei mais da abordagem do livro, portanto aquela série não estava, aquela série parece quase uma série mais cómica do que o livro não achei que fosse. Depois terminei uma leitura que já andava aqui há muito tempo que é o Custom Circus Vol. 1, Macanon, do Michael ou Michelle Alex, da Editorial Divergência, também já está aí a minha opinião, foi uma ótima leitura, tenho curiosidade em ler o segundo volume. Depois li o Odd and the Frost Giants, do Neil Gaiman, que foi uma leitura espetacular, não de cinco estrelas, mas que foi uma leitura muito boa. Obviamente que vou querer ler mais coisas relacionadas com a mitologia nórdica escritas pelo Neil Gaiman. Depois li o Interesting Times, do Terry Pratchett, que é o 17º livro da série This World e o 5º da série do Rinswine, que é o nosso mágico cobarde de serviço, que está sempre a fugir de tudo e de todos, mas acaba sempre envolvido nas coisas mais estranhas possíveis e imaginárias. Desta vez ele é mandado para um local que até agora ainda não tinha aparecido no This World. Vai estar num local que pode parecer um bocadinho a China. Até tem uma muralha e tudo. Portanto, vai lembrar um bocadinho a China feudal. Imagina um ocidental a chegar à China feudal. E basicamente, uma parte da história é isso. E ao mesmo tempo vai ter uma série de bárbaros que são os heróis do This World a fazer disparates. Também. Muito bom. Eu gostei imenso, aliás, eu gosto imenso da série do Rinswine pela quantidade de disparates que aparecem. E eu estava a precisar de uma leitura assim leve. Depois terminei de ler o The Drawing of the Tree, que é o segundo livro da Dark Tower, do Stephen King, que espero, entretanto, gravar a opinião, porque já devia ter saído, mas o atrasei nesta leitura. Que já devia ser. Eu não tenho nenhum compromisso de publicar aquele X dia. Eu é que vinha programado publicar aquele um dia, mas eu li antes desse dia, mas já não deu para gravar, porque existem outras coisas a acontecer na vida. E pronto, se eu programo uma coisa na agenda, não significa que vá acontecer exatamente dessa maneira. Pronto, neste momento estou... Estas marcações e isso têm a ver com aquilo que eu estou a analisar para fazer o vídeo de opinião. E por isso mesmo. Mas brevemente sairá. Depois li um livro de ensaios, que é The Wave in the Mind, Talks and Essays on the Writer, The Reader and the Imagination, da Ursula K. Le Guin. Já o ano passado eu tinha lido um livro de ensaios da Ursula K. Le Guin e tinha gostado muito. Este ano li outro. É igualmente bom. Gostei de vários ensaios. Os temas são um bocadinho os mesmos. Apesar deste não se focar tanto na literatura de género, mas focar-se na literatura, na linguagem, em alguns deles, alguns dos ensaios. Tem um ensaio que é sobre o ritmo do Senhor dos Anéis, por exemplo. Ela analisa um capítulo... Tem ali termos que para mim passam-me um bocadinho ao lado, porque lá está. Eu não os conheço, nem estou interessada em conhecer a poesia nesse sentido, porque são termos relacionados com a poesia. Mas não deixa de ser interessante essa análise, porque é algo que eu já tinha dado por isso. Daí eu gostar tanto do Senhor dos Anéis em inglês, porque é que ele tem uma musicalidade que em português a tradução não conseguiu fazer. Penso que também seja muito difícil de conseguirem fazer isso, mas enfim, foi interessante fazer essa análise. E por último, o último livro que eu li foi o primeiro livro do Collected Stories, a Lydia Davis, que é o Break It Down Stories. E gostei imenso, eu adorei a escrita da Lydia Davis. Tem contos, alguns são muito curtos, são quase micro-contos, tem outros maiores, mas gostei da escrita, escutei... escutei... Gostei de alguns temas. Houve uma altura em que eu estava a ouvir o livro em audiobook, mas não gostei. No caso da escrita dela, não gostei naquele formato, mas gostei muito de a ler. Precisava de estar a olhar para o livro e estar a ler o que ela tinha escrito. e vou guardar o resto do livro para uma próxima hipótese. O que é que ficou por terminar? O The Master and Margarita. Uau! Isto estava tão escuro e agora de repente... O The Master and Margarita, do Bolkakov, que estava a ser uma boa leitura. Eu só li dois capítulos, mas estava a ser muito interessante, mas não... Lá está, eu precisava de... Também é um livro que eu estou a ver em audiobook, mas é preciso uma certa concentração que eu não estava com a cabeça para isso. O Hangs a Man, de Shirley Jackson, é a mesma coisa. Este livro... Este livro é qualquer coisa, mas a relação que a personagem principal deste livro tem com o pai, especialmente, é completamente tóxica. tóxica, com o pai e com a mãe, com os dois. E eu quero estar com atenção a esses detalhes, porque isso depois vai... Eu sei que vai influenciar mais à frente algumas das ações da personagem principal e então também não deu. Outro livro é uma leitura conjunta que eu estou a fazer com três outras pessoas, que é o historiador da Elizabeth Korstowa. Neste momento sou eu que vou atrasada. Mas não há problema nenhum, não estou preocupada com isso. Estou a ler com a Sofia, do The Daily My Asses, com a Corina, do blog, No Reino da Noite, e com a Cláudia, do Hora de Levitar, o blog. Estou a gostar bastante da leitura, mas é um livro bastante lento a desenvolver e já acho que é a conclusão que vou ter que brevemente, depois ler isto provavelmente, ler o Drácula, porque... Chegou a altura de finalmente ler o Drácula. Portanto, foram estes os livros que eu li durante o mês de Março. Estou entusiasmada para aquilo que vou ler em Abril e estou com vontade de terminar o Anxia Man. Não sei se vou encostar o Volkakov à boxe e voltar a ele noutra altura. Que tenha mais cabeça para isso, porque é uma série de livros que eu quero mesmo terminar nos próximos tempos, para não ter mil e um livros no Goodreads a dizer eu estou a ler este, estou a ler este, estou a ler este e depois ao invés de estar a ler 3 a 4 livros, estou a ler 20. Normalmente costumo estar entre os 12 e os 14, portanto. Enfim. Espero que tenham conseguido ler em Março ou que tenham visto séries. Digam-me nos comentários o que é que têm andado a ver ou que têm estado a ler e até o próximo vídeo. Digam-me nos comentários.